bota do samuca gente aí ó um pequeno vídeo pra vocês aí mostrando aqui ó esse caixa de banana a árvore não aguentou eu tive amarrando ali com cabo mas não deu certo é esse caixa de banana aqui o caixa de banana baier ele aparente tá verde ó mas ele já tá maduro tá molinho aqui eu vou tá tirando né pequeno vou tá tirando daqui um pouco e despalmando é nosso transformador estourou ainda pouco não pela manhã e eu preocupado com os peixes aqui que eles precisam de oxigenação olha aqui meu pirata se assustou bem grandão daqui a pouco vou tá dando a alimentação dela que é uma fêmea né tá pesando entre 55 a 60 kg já se assustou aí que eu cheguei muito rápido perto dela que o filtro já mostrei pra vocês e pra cá gente mostrar pra vocês como é que a pitai é tal optar aqui abriu esse botão floral ontem aqui abriu também um outro e hoje vai abrir esses dois aqui ó esse aqui é que a gente chama de botão floral aqui que vem a pitai ó essa aqui é a pitai aqui é só a flor zona onde vai ter o macho e a fêmea e vai polinizar aí aí vai segurar a pitai e tem umas pés de maracujá eu vou mostrar pra vocês como é que tá e os pés de cicla tão bonito gente ó mas de maracujá que eu plantei a parede assim ó com três pés grandes eu tenho uma parede ela com a pitaiá daqui um pouco ele já volta dando aí gente eu só trocaram agora eu fiquei muito feliz que eles trocaram o transformador que era um transformador razoável pequeno aqui pra nossa área porque já tem bastante empresa que perto gente consome muita energia então fica muito pesado transformador de 70 kVA botaram de 150 agora aqui ó eu abro lá o registro e água cai aqui no meio das plantas uma água que está riquíssima em nutrientes aí que vem direto dos peixes dali do lago né e supri aí o que as plantas precisam a gente falei caixão enorme caiu ainda pouco não caiu ontem com o vento que deu ó tem mais outro aí esse pé de mamão que é um macho mas eu não derrubo ele pra deixar ele ficar bonitinho olha aqui ó água ficou caindo aqui hoje praticamente dia todo eu deixei ela pingando lá pra oxigenar a a o lago né que tava sem a bomba mas agora tá tudo certo aí ó o ideal que você tem uma bateria é uma placa solar que pra manter seu peixe longe do risco de ele morrer na gente então é isso aí galera meus pés de rosa de deserto ali né ó é um bonitão botei ele bem no sol que ele adora o sol né que é do deserto e o meu cachorrinho fica correndo pra lá e pra cá né pequeno já que papai ó um quilo de cachorro 900 gramas pequenininho tchau gente até o próximo vídeo se deus permitir